Matelete demolidora a gasolina com 1,7 kW, 55 Joules e 52 cilindradas, NM52CC Nagano. Excelente ferramenta para demolição de pisos de concreto, vigas, lajes, sapatas, bases de máquinas, entre outras aplicações. Conta ainda com sistema antivibratório e design ergonômico, que garantem menor esforço e grande produtividade. O Matelete demolidor Nagano possui motor dois tempos, com cilindro único, 52 cilindradas, potência máxima de 1,7 watts, velocidade máxima de 6.500 RPM e força do impacto de até 55 Joules, que proporciona um ótimo rendimento de trabalho e muito mais eficiência. De fácil manuseio, acompanhe uma ponteira e uma atalhadeira hexagonal, medindo 30 por 400 milímetros. Martelete demolidora a gasolina, 1,7 kW, 55 Joules e 52 cilindradas, NM52CC Nagano. Moderno, seguro e confiável. Música 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 Música